O que faz um operador de campo? Um geólogo? Ou um engenheiro? Na Eneva, mais que gerir um negócio, nossos colaboradores constroem e inventam um futuro. São nosso maior ativo. Afinal, somos uma empresa feita de gente. Gente que aprende, produz e supera desafios. Por isso, mais que extrair gás natural e gerar energia, nosso objetivo é qualificar, envolver, compartilhar conhecimento e criar novas oportunidades onde atuamos. A diversidade de competências, experiências e opiniões é nossa força. Esse é nosso jeito de ser. É mais conhecimento. É mais oportunidade. Eneva. É mais que energia.